Salmo 19 Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus, e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor, são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo, dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então o serei íntegro, inocente de grande transgressão. Salmo 20 Agora sei que o Senhor, dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus. Salmo 21 O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação, pelas vitórias que lhe das. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido, dos seus lábios. Tu recebeste dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça, puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste. Vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti, e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Sei exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmo 22 Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus Eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados, puseram a sua confiança. Confiaram, e os livraste. Clamaram a ti, e foram libertos. Em ti confiaram, e não se decepcionaram. Mas eu sou o verme, e não o homem, motivo de zombaria, e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me verem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo, Recorra ao Senhor. Que o Senhor o liberte. Que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, desde minha segurança, junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazan. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. O minha força vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões, e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Dete vem o tema do meu louvor, na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra, se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações, se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra, se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele. Todos os que descem ao pó, cuja vida se esvaí. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça. Pois ele agiu poderosamente.